Campanhas salariais e financiamento sindical foram temas discutidos hoje em Brasília pela Direção Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Participaram das discussões dirigentes de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O encontro faz parte da série de plenárias organizada pela CUT para discutir as pautas nacionais e as estratégias de lutas para o segundo semestre deste ano. A reportagem é de Welson Kalinowski. O encontro que segue até sábado discute a estratégia de mobilização nas bases em defesa da democracia e dos direitos no semestre que está começando agora, com destaque para as eleições. Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, falou sobre a importância do ex-presidente Lula concorrer ao Palácio do Planalto. Elegendo o Lula presidente da república, ele tem o compromisso de fazer um referêndum revogatório de todas as mazelas construídas pelos governos golpistas. E o trabalhador, nós estamos convencendo o trabalhador, que não é uma questão política partidária porque o Lula é do PT só. É porque ele é um instrumento de luta para os trabalhadores. Porque ele pode impedir que os trabalhadores tenham ainda mais direitos retirados. Qualquer um outro candidato que ganhe as eleições, mesmo que seja de um campo de esquerda, não tenha a mesma possibilidade que o país precisa em relação a como tem o Lula. O encontro também debate a luta contra as privatizações, o fortalecimento da Frente Brasil Popular, as campanhas salariais de diversas categorias e as eleições sindicais, temas considerados essenciais na organização dos trabalhadores. O golpe foi dado também para acabar com as organizações sindicais, acabar com o sindicalismo, com uma questão econômica, com a questão da representação. E nós não permitimos que isso aconteça, mas ainda no próximo governo, nós não podemos permitir que a direita, capitaneada pelos patrões, pela CNI, pela FENABAN, pelas organizações do agronegócio, elejam o presidente da república e elejam o Congresso Nacional, que é o que eles têm hoje. Então, hoje, discutir política e organizativa sindical é ir convencer os trabalhadores que nós precisamos ter o Brasil democrático e de volta para os trabalhadores. O financiamento sindical também se destaca na pauta. A CUT reafirmou que nunca defendeu a cobrança do imposto sindical obrigatório, mas criticou as mudanças promovidas pela reforma trabalhista, que criou barreiras aos que querem se associar e contribuir voluntariamente. A solução para a questão é a guardada em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O que eles fizeram na reforma sindical simplesmente é alijar com o movimento sindical. Eles não, inclusive, não só a contribuição sindical, como a contribuição negocial, que a CUT defende a substituição da contribuição negocial pela contribuição assistencial, eles simplesmente colocaram que a autorização é prévia e expressa. A gente sabe que as empresas, quando os trabalhadores se associam ao sindicato, eles pressionam para não se associar. Muitos trabalhadores se associam ao sindicato e é demitido. Então, tem um ADC patronal lá da BERT, que tem nome de todos, quem quer alijar com o movimento sindical, que tenha que ser decidido sobre a autorização prévia e expressa se dê de forma individual. Isso é um absurdo.